Bambuí também teve um caso muito grave, né? Exatamente, Paulo. Uma briga generalizada na madrugada deste sábado na Praça Coronel Torres, no centro de Bambuí, terminou com a morte de um homem que tentou defender o filho que havia sido agredido. O homem de 44 anos foi golpeado com um canivete pelas costas e morreu no local. O jovem de 20 anos se feriu, mas foi socorrido e levado para o hospital Nossa Senhora do Brasil. Bem, de acordo com a polícia militar, a confusão começou porque o rapaz se envolveu em uma briga e foi agredido. Então, inconformado com a violência contra o filho, o homem foi em casa buscar uma arma de fogo para intimidar os agressores. Quando retornou, um grupo de suspeitos o surpreendeu pelas costas e o esfaqueou. A polícia disse ainda que o canivete usado no crime é uma arma de fogo encontrada com o jovem ferido. foram apreendidos. Os três suspeitos foram presos e levados para a delegacia de polícia civil. Nenhuma das vítimas tinha passagens policiais. Tá aí, notícia também muito triste. Mais uma pessoa que perde a vida. E aquela questão, se estava inconformado com a violência que o filho sofreu, violência gera violência. Não deveria ter ido buscar essa arma, não deveria, ainda mais uma arma de fogo, né? Coisa que tem gente que defende a posse, tem gente que não defende. Mas tá aí, né? Um caso que uma violência gerou mais violência. Aí é aquele ciclo vicioso e que acabou culminando aí na morte deste homem. A gente também deseja muita força aí para a família, para o filho que ficou, porque é uma situação muito complicada também, muito difícil. Talvez se ele tivesse chamado as forças policiais, quem ele deveria ter acionado para poder o filho ter uma defesa, para poder ter uma justiça contra o filho, apurar o caso aí direitinho, talvez esse homem poderia estar entre nós. O negócio é querer fazer justiça com as próprias mãos, né Paulo? É, ser justiceiro realmente é muito difícil.